Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro ao céu Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer O sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não como pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Sonho de amor 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 Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro ao céu Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer O sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Sonho de amor 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 Obrigado.